Olá pessoal, aqui é Antônio Montiel da Escola de Operadores, uma instituição diferenciada independente de ensino voltado ao mercado financeiro, com curso de análise técnica, imersão em Forex e Bolsa de Valores, presencial ou online para qualquer parte do mundo. Nossa próxima turma para o curso presencial de imersão em Forex em São Paulo será do dia 8 a 10 de setembro de 2010. Acesse o nosso site e faça sua inscrição. Bem, a Bovespa rompeu a LTA, a linha tendência de alta, esta linha vermelha de curto prazo, que apresentamos na semana passada e ganhou força até o antigo suporte na região dos 64 mil e teve uma alta de quase 3%, 2,7% na sexta-feira, fechando nos 65.500, que é exatamente os 38% de correção do último movimento de alta. E, conforme dissemos anteriormente, era um importante suporte, que agora funciona como resistência, o que continua preocupando os comprados, já que caso realmente se confirme esta resistência, veremos uma outra semana de baixa e o eventual rompimento desta LTA, esta linha de tendência de alta azul, que é uma linha de longo prazo, e o que confere a Bovespa um viés de baixa no médio prazo. Apenas acima desta linha de tendência de baixa verde é que veremos a retomada de uma tendência de alta. Por isso, este é o momento de decisão, e não é aconselhável a abertura de novas posições conservadoras neste momento, principalmente as de longo prazo. Para quem quiser receber a nossa newsletter semanal gratuita, é só acessar o nosso site www.escoladeoperadores.com.br e se cadastrar. Boa semana e bons trades a todos.